Médicos do Hospital Infantil de Xangai realizaram nesta quinta-feira uma cirurgia em um garoto com pés deformados. Mengen Wenxin, um menino do sul da China, sofre de uma doença rara que fez com que seus pés se inchassem e seus dedos ficassem deformados desde que tinham um ano de idade. A doença fez com que seus pés ficassem tão grandes que o garoto só pode andar descalço até mesmo no inverno. A cirurgia durou mais de quatro horas e, de acordo com o médico responsável, Mengen poderá andar com a ajuda de sapatos especiais dentro de uma semana. Com a cirurgia, o pé esquerdo de Mengen foi consertado, porém o pé direito precisará de duas ou três intervenções cirúrgicas, que devem acontecer em seis meses.